Nosso pão diário de hoje é o de número 349. O título é Os Alimentos. Ora, no trocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. E não há outro Deus, senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, Como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, Coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, E se não comemos, nada nos falta. Mas veja que esta liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentada à mesa no templo dos ídolos, Não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, Pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, Para que meu irmão não se escandalize. Você pode estar verificando esse texto lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, do versículo 1 ao 13. Obrigado, Senhor, por mais este ensinamento, Que eu jamais faça qualquer coisa que venha a ser escândalo para os meus irmãos. Que eu seja um exemplo para todos. Amém? Graças a Deus.